Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no canal pra gravar um vídeo pra vocês de comprinhas Um monte de budingang que eu comprei aqui na minha cidade, tudo comprei sim, bem baratinho E hoje eu vim mostrar pra vocês, coloquei tudo aqui nessa sacola e tô juntando pra poder mostrar tudo hoje pra vocês E hoje eu estou aqui com o meu cameraman, meu marido está me ajudando a filmar aqui, então estou muito feliz com isso Porque facilita muito a vida Bom gente, e uma das coisas que eu comprei que eu amei foi esse letreiro aqui Eu comprei ele lá na loja do Amigão, aqui na minha cidade Eu achei a nota aqui pra falar o preço pra vocês, ele foi R$ 9,99, tá? E ele vem sem pilha, só precisa comprar pilha também E ele acende, olha que lindo E eu tô pensando em usar esse letreiro pra fazer uma decoração de dia dos namorados Colocar ele e fazer uma mesa posta E depois eu posso usar ele pra decorar ali, ó, o meu cantinho, que eu amo Essas coisinhas, gente, que aceitam, essas coisinhas de luzinha Amo, amo, amo Então vamos lá Outra coisa que eu comprei também, que foi lá no Amigão Foi esse organizador pra gaveta, tá? Eu comprei, na verdade, dois Ele vem assim, ó Ele é pra organizar, na verdade, lingerie, tá? Mas eu comprei pra colocar sutiã E o outro é do marido, comprei pro marido E ele vai colocar o que ele quiser Obrigado E ele custou, peraí, gente Eu vou falar pra vocês, foi R$ 6,99, gente Eu achei isso aqui muito bom, muito barato Achei o preço muito bom Compre pra vocês que vale muito a pena E lá também tem pra organizar a calcinha, tá? Depois eu vou comprar também pra mostrar pra vocês como fica na gaveta Ele organizadinho, tá? Então cada um foi R$ 6,99 Outra coisa que eu comprei Que eu quebrei meu porta-retrato dali, gente Fiquei muito chateada Eu sou muito tabanada E eu comprei esse porta-retrato aqui lá no Amigão E eu espero não quebrar esse Porque esse que foi caro Esse que foi R$ 49,90 R$ 49,99 Mas ele é muito lindo e muito legal, gente Olha, dá pra você colocar foto desse lado E desse lado E quando você enjoar dessa fotinha aqui É só você virar aqui Ó Vira aqui, vira aqui E vira aqui E tem outra fotinha E de hoje é só virar de novo Eu achei isso o máximo Adorei Outra coisinha que eu comprei lá no Amigão Que eu fiquei apaixonada Foi R$ 4,99 É esse pegador de gatinho Esse pegador de gatinho Não é pra mim É pra minha filha Minha filha é apaixonada em gato Eu também sou Mas eu vou dar pra ela Pra ela organizar o caderno dela Organizar as coisinhas dela E eu fiquei apaixonada Não é meu amigo? Tem, tem um gato aqui O mascote do canal, gente Tá sempre aqui, ó Eu falar que eu vou gravar vídeo Ele sabe onde ele estiver E vê ele tá aqui, ó Parece até que é de pelúcia É o mascote do canal É o neném de mamãe Então vamos continuar aqui Ai, tá vendo? Já quase deu pro negócio Meu Deus do céu Gente, agora vamos Para as comprinhas Me perdi Vamos para as comprinhas Da Promotion Gente, aqui na minha cidade Tem uma loja gigante Que vende muita coisa barata Vende maquiagem Vende roupa Vende muita coisa E eu adoro ir lá E hoje eu comprei duas coisinhas lá Eu comprei essa sombra Essa sombra aqui Ela tem um tom de marrom maravilhoso Pra fazer esfumado no olho E eu amei, tá? E ela foi R$ 4,99 Gente, só R$ 5,00 Essa sombra maravilhosa E agora pro inverno Tava precisando de uma sombra assim Com um fundo mais quente Mais avermelhado E eu amei essa daqui E eu não sei falar a cor que tá aqui Mas acho que é SP Colors Tá? Outra coisa que eu comprei lá Foi essa gola Que eu amei Foi R$ 18,99 Tá? Gente, essa eu já falei pra vocês No vídeo de look Se você ainda não assistiu o vídeo de look Eu vou deixar passando aqui em cima Pra você assistir Essa é a cor do inverno E eu tava louca numa gola Tá? Ou uma blusa, né? Nesse tom E eu aproveitei E achei essa gola lá E eu adorei Como funciona? Você coloca assim Coloca no pescoço E pronto Já tá armado E ela custou R$ 18,99 E tem cada lenço lá Lindo Também E eu amei É bem quentinha E fica com a cor do inverno Outra coisa que eu comprei Dá pra ver se foi só Foi outra gola Eu comprei outra gola Só que essa aqui é preto e branco E a gente não sabe escolher, né? A gente olha essa Olha essa Fala Ai meu Deus do céu O que que eu vou fazer na minha vida? Eu vou comprar as duas É assim que a gente faz Mulher é assim Aí daqui a pouco chega o verão Fica assim Nossa, o que eu vou fazer Com esse monte de roupa no meu armário Não cabe nada É a vida Mulheres Eu comprei essa gola linda Tem umas coisas escritas aqui Mas tá tudo em inglês Eu não vou saber te dizer o que tem aqui Mas Eu adorei E ela com uma blusinha preta Ou uma blusinha branca E um blazer Vai ficar muito chique Muito lindo Essa blusa aqui não tem nada a ver, né? Vai ficar muito chique Muito lindo E essa aqui foi R$ 9,99 Só isso, gente E eu comprei ela Numa loja de Bijuteria É isso mesmo Numa loja de bijuteria Que tem aqui na minha cidade Que eu não sei o nome Mas é uma loja Que tem em frente ao sul do Brasil Outra comprinha Que eu amei também Que eu adorei Foi esse cachecol Eu já tinha comprado uma toquinha Que eu mostrei no vídeo de look Pra vocês Tá? Eu comprei esse cachecol branquinho Ele me lembra até Meu amigo Alvinho Que tá aqui do lado Olha E esse aqui, gente É facinho de colocar Basta você botar assim Depois de meia hora Eu consigo botar Olha que lindo Que ele fica Super quentinho Ele é um pouco mais gordinho Ele é pros dias frios Frios mesmo Começou Começou a dar certo o vídeo Bom, gente Eu fiquei apaixonada por ele Ele é muito quentinho Ele é um pouco mais cheinho Do que os outros dois aqui Ó Mas esse aqui é pra você usar No dia que não tiver muito frio Esse aqui é pra usar No dia que tiver mais ou menos frio E esse aqui é pra usar No dia que tiver muito frio mesmo Porque esse aqui Ele é bem grosso Bem quente Outra coisa que eu comprei Que eu amei Foi essa toquinha de banho Gente Essa toquinha aqui Olha Ela é bem grossinha Ela é bem resistente Tá? E eu achei essa estampa Linda E eu comprei ela Numa loja que tem De produtos manipulados Aqui na minha cidade Que fica lá no Regadas Eu esqueci o nome da loja Mas eu comprei E foi R$16,00 Ó Biomolecular? Ah é? Não é biomolecular? Tá vendo? Por isso que é bom ter produção É biomolecular, gente Que eu comprei E o que eu achei legal também É que aqui vem um selinho E você olha aqui E aqui embaixo tem Dizendo se é pra cabelo curto Ou se é pra cabelo longo Tá? A de cabelo longo Ela é maior aqui Pra você poder enrolar O seu cabelo e prender E a de cabelo curto Ela é um pouquinho menos Menos fofa Como é que fala? Quando é menor isso aqui É menos fofo? Menos É menor É menor É uma touca menor Pro cabelo curto E uma touca maior Pra cabelo com frio Tá? Tudo entendeu, né? Então, gente É bem legal Porque agora No frio, né? Nem todo dia A gente quer lavar o cabelo E tem que secar o cabelo Você vai tomar um banho à noite Não precisa você, né? Você lavar o cabelo todo dia Você pode botar suco Que essa é o que é linda Outra coisa que eu comprei Foi essa bolsa Eu não devia mostrar nesse vídeo Que o marido tá aí Vai falar que foi caro E olha, querida Ai, dentro dessa bolsa Tem outra coisa que eu comprei também Cara Eu comprei uma carteira Porque a minha carteira tá muito velha Tá muito ruim Eu fiquei apaixonada Nessa carteira aqui, tá? E essa bolsa E essa carteira É dessa loja aqui Quer ver? Pera aí Não é dessa loja ali não É da Boutique e Estilo Toque e Estilo Toque e Estilo Toque e Estilo Toque e Estilo É dessa voz aqui Por isso que eu não sei É da Boutique e Estilo Normalmente na atividade O povo vê que tava errado Deve botar aí nos comentários Porque eu li errado A pessoa não sabe nem ler mais não Então gente Vamos voltando aqui nos negócios Ó Então Eu comprei nessa loja aqui Como é que eu lembro? Toque e Estilo Tá E a bolsa foi R$149,90 Incrível E agora Está super em alta Essa bolsa da gente Eu até tenho bolsa assim pequena Mas branca eu não tinha Por isso que eu tive que comprar Foi um investimento muito útil Todo boleto tem que ter Uma bolsa branca Foi um investimento muito útil E a minha carteira vermelha Está muito velha E eu comprei essa daqui Que eu adorei Olha gente Aí eu não arrumei nada Que a gente poder mostrar pra vocês Quanto foi a carteira? A carteira foi R$49,90 A carteira tá um preço bom A bolsa vem entrar A bolsa linda Vale a pena E ela tem um bolsinho aqui atrás E o legal é que O branco está super em alta Agora pro inverno E ela tem bolsinhas A criança também Pra você colocar suas coisinhas aqui E botar tudo muito organizadinho Tá? Bom gente Então essa A gente precisa finalizar o vídeo Porque eu tô ridículo É Não tem pra falar nada Pra me tirar isso antes Da minha bolsa É pra ficar engraçado Engraçado Pra gente falar Que eu tinha tirado Bom gente Então essa foi as comprinhas de hoje Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Se ficou alguma dúvida Vocês podem deixar aqui nos comentários Que eu respondo pra vocês Tá? Bom Não teremos muitos vídeos de comprinhas Desse canal não Tá gente? Porque eu sou pobre E não posso Tô podendo ficar comprando Muitas comprinhas não Tá? Mas assim que der A gente volta com outro vídeo De comprinha Um beijo E até o próximo vídeo Ah Não se esquece de se inscrever Aqui no canal Ativa o sininho de notificação Tá? Eu sei que é chato Todo vídeo Fica falando isso na cabeça De vocês Mas eu preciso saber Se vocês estão gostando do vídeo E pro YouTube entender Que meu canal É um canal realizante E que vocês gostam do meu conteúdo Vocês precisam se inscrever Aqui no canal E deixar o seu joinha aqui pra mim Tá? Ativa o sininho de notificação Para o YouTube entender Que você quer receber o conteúdo Dos vídeos E todo vídeo Que eu gostar De enviar Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Muda Tchau pessoal Tchau galera Até a próxima Tchau